Galerinha, tudo beleza? Tamo aqui hoje numa noite de calor, uma noitezinha top, mostra aqui ó, ó Ó o tomo das piabonas, já sabe o que é né? Vamos armar umas boias nesse praia aqui, pra ver se amanhã mais pelo menos umas 10 pra ilha, show? Vamos armar aqui agora, vamos armar o que rapaz? Umas 9 da noite e amanhã umas 8 horas nós vem ver aí o resultado, valeu? Na boia aqui ó, armando, uma traíra pegou a boia e levou pra lá pra Cana da Seca, tá vendo lá? Tá afundando lá, tá vendo ó Então vamos lá tentar pegar ela agora, show! E eu e o parceiro aqui, o parceiro disse que vai lá pegar, então bora! Ó, a traíra parou ali ó, tava lá do outro lado ó, lá daquele lado, ela puxou a garrafa e veio pra ali ó E o garoto aqui falou que vai lá pegar, show! Você não vai deixar essa traíra escapulir não né? Não fala não, é o frio! Não sabe o que é traíra, vamos ver o que que é Tá seguro? Tá seguro? Tá seguro? Ei, escapul... Escapulir ou legal? Hã? Escapulir 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 do nada? Por favor? Você tá vendo um sol? Eu, tia, não me diga mais Ah, tá de brincadeira já Escapulir 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 Pelo visor está ali A primeira só levou a isca Mais um aqui É Mas já vamos ver E é Escapulir 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 Aos que parece que tem uma ó a primeira vamos ver a outra ali, eu acho que aquela também tem, que levou lá pra frente vou lá pra já avendo... escorrega eu vi nada eu vi nada também, parece que vai chover o tempo todo bonito vamos ver esse aqui levou a isca, que água fria nada também, rapaz eu achava que ia pegar bastante o tempo que está todo bonito, formado com a chuva acho que não tem nada a ver não a água até é fria vamos ver esse aqui caralho, puxou, mas não não pego nada não tem um aqui e outro aqui na frente vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aqui tem um que parece que puxou se vai estar lá eu não sei se vai estar lá eu não sei até é fundo acho que levou lá para dentro mas não ficou no azol não vamos ver vamos ver vou continuar dando uma olhada aqui aqui tem mais uma acho que aqui tem uma uma olhada aqui ah não, ela está aqui olha ela aí olha ela aí tem mais um outro ali tem mais um outro ali vamos ver que nem saiu esse parece que tem uma também ou tem um ou estava aqui e foi embora não não ela enroscou aqui e foi embora continuar aí a chuvinha não para de cair também também nada também está terminando também tem mais umas 5 pelo vício essa também não pegou é é vou atirar para vir também é essa aqui só levou a isca e mais duas solos na frente para sinalizar é é a é é é é é é é é é E acabou.